Música Eu queria falar pra você uma coisa Essa casa aqui Não sei se você acha que essa casa não está abandonada mesmo Não, não Bom, eu queria falar pra você sobre os acontecimentos que aconteceu hoje E é que eu estava passando e do nada a televisão ligou sozinha várias vezes Eu não entendi um motivo, você sabe o que eu vou explicar? Isso é mentira, né? Sua, eu sei Você é daqueles caras que sabem trollar, né? Não, claro que não Eu estava passando aqui, eu fiz até stories Eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Mas, peraí Não, eu vou mostrar pra você, porque você vai ver que eu não estou mentindo Vou mostrar aqui pra você Pra você ver Eu não vi nenhuma tela engana É, infelizmente eu estava só conversando, mas a televisão não ligou Mas deu pra você que tinha a bição da certeza que a televisão não estava ligada sozinha Eu até não entendi o que que era Mas outra coisa que aconteceu foi que estava com um alarme Mas... Sempre que eu pensava que quando eu entrava poderia tocar o alarme Mas o alarme tocou e eu já estava aqui dentro já faz vários dias Mas aqui não tem nenhum alarme É... Ah, quer dizer que tem um do vizinho Mas era aqui dentro que fez uma zoada, eu não entendi nada Será que... Tá com muita poeira aqui Não Poeira? Já que eu posso ficar, eu vou... Vou ganhar mais como lá naquele quarto Eu posso ficar naquele quarto ou eu posso... Ficar no outro quarto do meu espaço? Eu posso ficar naquele quarto lá mesmo, onde eu estava? Posso? Pode, vai, vai Bom, eu estou indo, tá? Obrigado mesmo, você não sabe o quanto Vai dormir na minha cama, porque não vai sujar a cama do meu irmão mais novo, mais velho Mas a casa já está suja Desculpa em falar assim Cara Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Ai, até... Eu falei que eu iria conseguir ficar nessa casa aqui Quem aquela criança acha que é que vai poder me mandar embora, hein? Claro que não Eu fiquei e vou ficar Aquela história que ele mandou eu arrumar toda essa casa Eu que não vou arrumar nada aqui Essa casa está suja, ela vai ficar suja Eu não vou fazer nada Quer saber de uma coisa? Faltei feliz porque ele deixou eu ficar em casa Mas claro, né? Aquela mentira que eu contei É perfeito Claro que ele acreditou As minhas férias estão muito boas Quer saber de uma coisa? Já que vai fazer três anos que os pais deles não voltam As férias dele Ele está aqui porque ele mora nessa casa Mas eu posso transformar a vida dele Em umas férias frustradas E só assim Ele vai embora dessa casa E eu vou poder mandar Dar conta dessa casa aqui Seria incrível se essa casona fosse minha Seria sensacional É É isso que eu vou fazer Eu vou implorar Eu vou lutar Eu vou fazer de tudo Para que essa criança Saia dessa casa E as férias frustradas Que não é minha Pode ficar pra ele Ele vai embora E eu que vou mandar aqui Eu tenho que ter planos Eu preciso pensar No que eu posso fazer Para convencer ele de ir embora Eu também não posso expulsar Ele é uma criança Isso eu entendo Mas eu preciso contar para eles Relatos Eu tenho que tentar assustá-lo Porque eu tenho certeza que Vai fazer três anos que os pais dele não voltam Claro que não vai voltar Claro Você é amigo dele É o som de alarme mesmo Que isso? Ela ficou bem É o som de alarme Eu também estou ouvindo Eu também estou ouvindo Eu também estou ouvindo Eu também estou ouvindo Esse barulho de alarme Que está tocando Na hora que o barulho de tocou Ah, mas parece que parou É mesmo Parou Mas De onde é que tem essa alarme? Seus pais tem um alarme na casa E você não sabe O telefone ligou Encontrou o telefone comigo O telefone ligou mesmo E está passando o noticiário Ai Eu falei Que essa casa é assombrada Ela te ligou Meu Deus O que está acontecendo aqui? Meu Deus Eu estou quer ligar para os meus pais E eu vou subir na sua Você falou que você está quebrado É mesmo Eu escutei lá no quarto Você falando isso Olha Vamos fazer assim Vamos sentar e conversar A gente Vamos conversar Sempre Calma Eu sei que isso está vendo E o que aconteceu Estava acontecendo mesmo Ele não ligou sozinho Desligou Esse alarme do nada Tocou Mas assim Você falou que seus pais estão em férias Estão curtindo Infelizmente sim Está fazendo três anos Que ele não volta Para cá E por que você não resolve voltar com eles E terminar suas férias Porque essa casa aqui É uma casa Que isso? É um mosquito Aqui nesse país Tem lema de papo Olha Calma Deixa eu explicar Já que seus pais estão em férias Estão curtindo um pouco Parece que as casas estão dando muito tempo Já fazem três anos Que eles estão em férias Pelo que eu sei E o que tal Você ir com eles também De férias E deixar essa casa aqui Sem ninguém Eu posso cuidar Dessa casa Se você quiser Eu posso dizer um negócio? Assim Os meus pais Eles vão vir hoje De tarde Só para pegar Os nossos negócios Eu vou dizer para eles Que você vai ficar aqui Não Não É Quero dizer Eu acho que Não é melhor você contar Para eles Que eu estou aqui Nessa casa Porque já que Essa casa não é abandonada Eles vão achar estranho Que eu estou aqui Então De novo Falta dois dias Que eu estou indo embora Mas os seus pais Não podem vir para essa casa É Mas eles vão pegar as coisas Tá Mas eles tem várias Mas eles tem que pegar o celular Ou Tem que pegar o tablet deles O computador Várias coisas deles Então você quer Hoje é tarde? É Mas eu acho que eu vou Porque eu vou aproveitar Que lá tem um tablet E eu vou Oh Lá tem um tablet Aí eu vou ligar para os meus pais Que está com o celular dela Da minha mãe E dizer para eles não virem para cá Ah Tá Tá bom Mas eu acho que eu não vou Eu já fiquei Três velhas Sozinha Só aqui em casa Tá bom Eu vou lá para o quarto Que Eu vou ligar para Para É Para falar Para falar que eu estou bem É E eu Eu faço esse negócio Não Eu nem conto de férias Ah não Ah não E agora Se os pais deles voltarem Hoje é tarde Eu não vou mandar Nessa casa Eu não vou Comandar Os pais deles Não podem entrar aqui dentro Porque se os pais deles Entrarem E descobrirem Que eu estou aqui Com certeza Vai dar errado E Eles vão querer ir embora Não Eles não vão me expulsar Dessa casa Essa casa Eu sei que a casa não é minha Mas Eu já estou aqui Fazer dois dias E eu vou ficar nessa casa Eu tenho que impedir Dos pais deles virem O pai e a mãe dele Não podem pisar nessa casa O pai e a mãe dele